Oi galera, hoje eu vou estar trazendo um gameplay de Catbird, um jogo muito legal em que o protagonista é um gato que voa, e vamos começar Tá bom, gato, tá quieto no planeta dele Não, o que foi isso? E ele atrapassa as esferas e cai E vai parar no planeta Não faço a mínima ideia de que plano é esse E agora, tô andando aqui, vou pular E consegui passar o primeiro tutorial Uma habilidade muito legal essa aqui de voar E no caso eu morri tentando, mas Agora... E essa é a primeira fase de verdade Tá o negocinho girando ali, vou pular nele e pegar a chave Agora voltando pro negocinho que roda Pulo aqui e passei E agora que eu acelerei e deixei no filtro retro porque eu perdi muitas vezes Quando eu conseguir passar, vai tirar o filtro e vai voltar pra velocidade normal Por causa que essa fase de ir na caixinha eu custei aprender como é que faz Agora eu tô indo e morrer de novo Esse negócio de empurrar a caixa é bem difícil O que eu acho legal é esse mecanismo de chave Que você tem que achar a chave pra conseguir liberar os blocos Vocês já perceberam que esse negócio que mata a gente Que é branco parece leite E agora eu vou conseguir passar Então eu empurrei a caixa e sabe onde eu empurrei a caixa no negócio que parece ser leite E eu morri várias vezes Então eu aprendi que eu tenho que empurrar só até a beirada pra conseguir pular em cima dela Aí eu empurrei Aí eu empurrei Subo aqui Vou e passei Agora eu empurrei Agora eu vou e tenho as serras aqui E esse mecanismo de botão Você tem que deixar uma caixa em cima pra conseguir acionar Porque lá na frente tem mais um botão Empurrando Aí eu saio voando pra não ficar cerrado Agora eu volto lá em cima E acabo de empurrar E aperto o botão Vou pra outra parte E aqui é o botão que eu falei com vocês E eu liberei E passei E agora aqui é a outra parte Que eu perdi muito Por causa dessas bolinhas Que fica subindo e descendo Cheia de espinha Eu não sei se vocês perceberam Mas lá em cima Em vez de contar vidas Conta mortes O que tecnicamente quer dizer Que a gente tem vida infinita Agora essa parte aqui Eu vou conseguir passar Pulo aqui E vou andando E eu tenho que me esquivar Dessas bolinhas de espinha Aí depois eu desço aqui E já caiu direto no portal Mais um aporte que eu perdi muito Por causa dessas serras Que além de serra Tem espinha Então Isso é muito difícil Morrendo na serra De novo E de novo Aí eu subo aqui Pego a chave Mas ali tem as serras E Ali tem as serras Que fica girando Para tudo quanto é lado O problema é que eu consigo Pegar a coroa Quando eu volto Lá para aquela parte Eu não consigo passar aqui E agora aqui Eu vou passar Primeiro eu tenho que voar Por baixo da serra Depois eu vou Por cima da outra serra Depois voar Para baixo da outra serra E por último Eu vou por cima Da última serra Aí sobe lá em cima Ultrapassa esse líquido branco Pega a chave E agora Tem que lidar com essas serras Para conseguir pegar a coroa Eu consigo voar aqui E peguei a coroa Agora eu venho aqui E desço Uma dica Precisa ficar pressionando O botão Para conseguir ter Uma aterrissagem Tipo de paraquedas Nessa serra aqui Passa por baixo E na outra Passa por cima Não Por baixo E pronto Então Aqui tem os tijolos Que eu tenho Que ficar em cima deles Para eles caírem E eu não ficar na serra E tem que usar Aquele esquema De ficar Usando o voo Para Tipo paraquedas E passei Aqui Eu Tô passando Nos tijolos Só que Tem uma serra Aqui Então fica difícil Aí Eu subo Sabe aquele Da última fase Que tava na Horizontal Então Esse aqui Tá subindo E descendo Em vez de ir Por um lado E pro outro Agora eu marquei O checkpoint E aqui Eu morri Muitas vezes Por causa das É Das serras Aí eu marquei Só depois do checkpoint Porque Essa fase Felizmente Não volta lá No começo Essas serras Aqui São muito Difíceis E se você For tentar Pegar A coroa Você Acaba Caindo No líquido Branco E aqui Eu morri De novo Com a serra Agora Eu vou conseguir Passar E Tem que Pular em cima Do tijolo Depois Pra conseguir Escapar Da cena E Mais uma fase Passada Agora Essa fase Aqui Tem que Por baixo Do bloco Pra detectar Pra ele Conseguir Cair Você Passa Por baixo Aí Ele Cai E você Pula Em cima Dele Depois Eu pulo Aqui De novo Aqui Tem uma Mola Pra conseguir Pular E Aqui Eu tenho Um tijolo Uma coisa Muito Engraçada É Olha Esse bug Eu consegui Parar Em cima Do ar Aí Eu pulo Aqui Pelas Malas E E é Bem É E é bem difícil Pular Aqui Mas Com o tempo Consegue Essa parte Aqui Em vez Em vez De você Ficar Em cima Do bloco Você Tem que Ficar Em cima Dele Sem Deixar Ele cair Por Por isso Eu morri Tive que Começar De novo Aí Passa O mesmo Esquima Lá De passar Embaixo Do bloco Aí Você Fica Pulando Nas Molas E Aqui É A parte Onde Você Fica Parado No Lá Pula Mais E Aí Nessa Última Mola Você Vem Aqui Tem que Ficar Pulando Em cima Antes Que Eles Caem Aí Você Consegue Pegar Coroa Descer Voando E Passar No Portal E Essa Fase Aqui É Mais Uma Que Eu Perdi Muito E Também A Última Que Eu Vou Fazer Gameplay Nesse Vídeo E Aqui Você Vai Voando E Tem Um Bicho Que Parece Uma Tartaruga Aí Você Tem que Pular Por Causa Que É Aquela Lá Que Vai Pro Lado Aí Você Tem que Tentar Não Ir Na Bomba Bomba Não É Bola Com Espinho Aí Por Fim Você Passa Por Mais Uma Tartaruga E Pronto Então É Isso Galera Tchau Tchau